Novidades da Audi O A4 Allroad 4 e o H-Tron 4 Concept Quanto a um modelo mais imediato, o A4 Allroad 4 destaca-se pelo desenho mais agressivo com proteções laterais inferiores, maior altura do solo e motores com potência que vai até os 272 cv Outra alteração de relevo para este modelo passa pelo sistema Audi Drive Select com modo Offroad para maiores valências fora de asfalto Sistema como o Virtual Cockpit e o sistema de navegação MM Plus com serviços de conectividade LTE também marcam presença no modelo que se destaca por oferecer como opcionais avançados de infoentretenimento Assistentes preditivos de condução, Close Control adaptativo com função Stop e Go para acionamento e engarrafamento Já o Audi H-Tron 4 antecipa o futuro O Concept H-Tron 4 Concept aponta para o enorme potencial das tecnologias de hidrogênio apresentando propulsão elétrica e tração integral Graças a dois motores elétricos que tornam este Audi no SUV compacto de aptidões desportivas A Audi explica que se trata de um modelo com autonomia alongada, abastecimento rápido e prestações desportivas Contando um para isso com um motor no eixo dianteiro com 90 kV e outro no traseiro com 140 kV Assim, capaz de acelerar dos 0 a 100 km por hora em menos de 7 segundos O depósito de hidrogênio é abastecido em cerca de 4 minutos Oferecendo autonomia em redor dos 600 km De igual forma, o H-Tron 4 Concept oferece um pequeno aperitivo para o que vem aí com tecnologias de condução e estacionamento autônomo que passarão a produção no novo A8 em 2017